Oi pessoal lindo, dia 25 de outubro eu completei 4 anos que eu interpreto a Priscilinha Então eu criei esse compilado pra vocês de vídeos que eu fiz durante esses anos pra divertir vocês Porque afinal esse é o meu objetivo, então a todos que me acompanham desde o início, que estão chegando agora Meu muito obrigada, fiquem aí com o compilado Priscilinha meu amor, voltou da escola, como é que foi? Legal, e o que que você aprendeu? Deixa a mamãe ver What the fuck? E garotinha, eu posso entrar? Pode Sinto ceder Beba água Levarei você comigo Comigo Haja o que ajar O que houver Nós vai Nós iremos Garotinha, agora você está sobre o meu comando e nem adianta chamar mamãe Chamar a mamãe Não, não Mamãe Priscilinha, quem é você? Eu sou o Conde Eu sou o Conde Eu sou o Conde Isso é pra você entrar na minha casa sem a minha permissão E essa é porque eu quero Mãe Quanto tempo com cabelo leva pra crescer? Por que você quer saber, Priscilinha? É porque eu cortei o meu e queria saber quanto tempo vai levar Priscilinha Oi mãe Você lembra o que me pediu hoje cedo? Uhum E eu acho que você está mais do que pronta pra cuidar do seu próprio bichinho de estimação Não Unicórnio Ai você é tão linda Ai a gente vai fazer tudo junto E o seu nome vai ser Polly Ai deixa eu ver você Você é o unicórnio de verdade, não acredito Ô garota, dá pra você parar de me apertar? Você fala Claro que eu falo Você queria que eu relinchasse? Eu sou um unicórnio, eu não sou um cavalo Tô com fome Ah laranja Laranja Moça, você quer uma laranja? Eu não Se eu quiser uma laranja Eu vou à feira comprar Eu não compro qualquer coisa de rua não garota Tá bom hein Eu hein Priscilinha Ah oi mergulhante Quer ajuda para vender suas laranjas? Você vai me ajudar? Tá bom Olha a laranja 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 Moça quer uma laranja? Querida, eu já falei pra aquela ali que eu não quero laranja nenhuma Sai da minha frente sua estranha Se eu quiser laranja, eu compro a feira Hum Tem certeza? Que não vai querer uma laranja Paulette Que mora na rua Itatinga De número 50 Onde a chave fica embaixo do tapete da entrada E a janela não fecha muito bem a noite Pode ficar com o truco Muito bem Eu perdi Priscilinha nesse evento lotado de pessoas Garotinha perdida aqui Alguém viu a mãe da garotinha? Sim O que a Priscilinha tá fazendo no palco? Ai moça, a minha mãe ali Você achou mamãe, mamãe Diga alguma coisa que você mais acha bonito na mamãe Ô moço, faz isso não moço A peruca que ela tá usando A criança é boa E morreu Priscilinha brincava inocente Enquanto isso, na floresta escura Agora que João e Maria foram embora Eu preciso de outra escrava Então a bruxa criou um portal que se abriu No quarto da inocente Priscilinha Garotinha, qual é o seu nome? Meu nome é Priscilinha Um bom nome Agora venha comigo Eu não posso ir Porque a minha mãe mandou eu arrumar o quarto E ela é muito nervosa Eu não quero saber Venha comigo agora Tá bom, mas eu tenho que avisar minha mãe Senão ela vai ficar preocupada Mãe Ô mãe Gente, mas que isso? Que palhaçada é essa? Quem é você? Essa garota é minha e não importa o que você faça Alacazã Eu vou te mostrar o Alacazã Alacazã Que magia é essa? Porrada na sua cara Ai, selvagem Ela me arranhou Ela, mãe Dá pra ela Vai, mãe Dá isso aqui E foi assim que nossa Priscilinha foi salva Você Qual é o seu nome? Priscila Junior Sabe me dizer Se eu estou Na terra? Sim Está com medo, garotinha? Eu sei o que sim Pois todos temem Ascaron Ascaron Acaro? Não, não é Acaro É Ascaron E mostre a saída dessa Priscila Para que eu possa iniciar O meu plano de destruição Nossa, como você chora feia Que garota feia Deve ser igual a sua mãe Que deve ser feia Igual a sua avó Que deve ser feia Igual a mãe dela A gente não xinga Mamãe de ninguém Você vai se arrepender Ei, você, garota Eu sou o capitão Sala Salamandra? Salamandra Salazar E esse é o Will Perna de pau A gente sabe que você tem um tesouro É, que você tem um tesouro Agora é nosso Agora é da gente Só se você me vencer no maluco Eu também tenho uma espada Bem afiada, garotinha Cadê a minha espada, Will Perna de pau Então, eu Eu acho que ficou no navio Mas eu só queria um tesouro Olha, seu pirata Eu divido com você o meu tesouro Capitão Te lembra alguma coisa? Eu tinha um desse quando eu era criança Vamos, Will Perna de pau Obrigado, garotinha Até mais Tchau, seu pirata Garotinha Nossa Eu nunca vi um avatar na minha vida Não, eu não sou um avatar Então, o meu GPS Ele deu pau E eu acabei entrando na galáxia errada Você sabe me dizer Como eu faço pra sair daqui? Eu sei sim Peraí, deixa eu pensar Ai, agora caramba Eu não sei Mas eu não quero que esse lindo avatar Pense que eu sou porra Eu já disse que eu não sou um avatar Ela leu minha mente Sim, eu posso ler mentes Olha, se você não sabe Não tem problema, tá bom? Não, seu avatar É que eu pensei errado Eu não sou um avatar Mas eu sei sim É só você ir até a Via Láctea Ai lá você vê E uma estrela bem brilhante Ai você faz o contorno E ai você vira a esquerda E ai você continua seguindo Em frente, em frente, em frente Seu avatar? Eu não sou um avatar Socorro, socorro O Lobo Malco Ele soprou, soprou, soprou E derrubou minha casinha de palha E agora tá vindo pra cá Ai não Ah, garota Me passa esse porquinho Senão eu vou soprar você pra longe Não, não sopra na gente, seu lobo Tá com medo do meu sopro, garotinha? Não, é porque daqui eu já tô sentindo o seu bafo Essa foi boa Agora vocês vão ver Que lobinho mal Quem você vai soprar mesmo? Eu sei quem for Eu vou soprar você pra longe Não Não mamãe Já acabou o lobo? Agora é a minha vez E tem mais de onde surgiu esse E deixa os porquinho em paz Bom, muito obrigada Vocês me ajudaram muito Tchau, seu porquinho Priscila Júnior Pode começar com a sua apresentação de trabalho Tem as costas do mestre Crosta terrestre E também as falhas do Arizona Placas tectônicas E daí vem o abalo do cínico Abalo sísmico Professora, fala você então Você sabe melhor Tá bom, Priscila Júnior Vamos mudar o tema Fale sobre o descobrimento do Brasil Ah, sim Quem descobriu o Brasil Foi o Pedro Álvares Cabral Sim, tá certo Depois que ele descobriu o Brasil Veio a frente fria O quê? Como assim? Porque o Brasil tava coberto E ele descobriu o Brasil Como é que é? Eu acho melhor a aula acabar aqui, tá bom? Até a próxima, gente Tiro zero Garotinha, eu sou Uma sereia Sereia? Não Um peixe? Não Eu sou Um pirata amaldiçoado E eu vou levar você Para o meu navio Para Para o lindo cruzeiro Por todo o oceano Não Conhecer belas praias? Eu vou levar você Pra ser A minha escrava Você vai cozinhar E limpar a proa O que disseste, machista? Eu? Machista? Não O que você tá escrevendo aí? Tem piratas Que são muito machistas Que acham que mulheres Só servem para limpar a proa Do navio E cozinhar Quer saber? Eu esqueci de jogar âncora No mar E o meu navio Ele pode zarpar sozinho Então eu Eu vou Agora Esquece O que aconteceu Não Não, peraí Volta aqui Que eu vou tirar uma foto sua Para colocar na publicação Oi, criancinha Eu sou Uma sereia O que você jogou em mim Sua Anjinha É que sereias Elas precisam de água Para se transformar É assim que funciona Como funciona? Pra eu virar de sereia Eu preciso de água Que brilhe muito Chega a refletir Ah sim Tá aqui um espelho Eu preciso de algo De valor Meu ursinho Nossa Ele tem muito valor Para mim Não é isso Eu preciso De dinheiro De joias Brilhantes Caso de emergência Você precisa de dinheiro Para voltar para o mar? É Eu preciso Para ir para o mar Isso Tá bom Pera só um pouquinho Carada aí Você está preso Por que você chamou a polícia Garota? Porque minha mãe falou Quando tiver emergência Priscila Júnior Você chama a polícia Aí eu chamei eles Para eles te levar Para o mar Olha só Depois que eu sair da cadeia Você pode esperar Uma visitinha minha Viu? Você promete? Eu juro Eu vou esperar Então Então Priscilinha Aonde que eu vou dormir? Já preparei tudo Você vai dormir ali É o que? Tá de brincadeira comigo, né? Eu sou um unicórnio Eu me recuso A dormir em um jornal Já sei Você pode dormir comigo E aí você me conta histórias E penteia os meus cabelos Tá perfeito Obrigada Poli Poli Hum Você faz mágica, né? Sim Faz uma mágica Para mim ver Priscilinha Não é assim que funciona Eu não posso ir por aí Fazendo mágica Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Tá bom Tá bom Mas olha só É só Uma vez Entendeu? Fica quietinho Não acredito Bem melhor agora Agora eu quero voar Priscilinha Priscilinha O que você está assistindo? Eu... Eu estou assistindo Um filme de terror Priscilinha Isso não é coisa Para você assistir Ah Poli Eu não tenho medo Não É só um filme É de mentirinha Baseado em fatos reais Me lasquei Vai sobrar para mim Estou até vendo Poli Vamos no banheiro comigo Eu estou com medo Tá bom Priscilinha Poli Vamos lá na cozinha Para eu pegar Um copo d'água Eu estou com medo Hum Tá bom Priscilinha Falei para você Nesse filme de terror Né? Poli Poli Ô Poli Ai Da sua filha Um rato Priscilinha Um rato É minha rata Ai sua filha Me ajuda Essa gigante Está tentando me pisotear O nome dela Não é Safira É Poli Poli? É É Gostei do novo Ai desculpa Eu achei que fosse Uma ratinha Tá bom Vai Eu aumento Meu tamanho Seria melhor Oi Prazer garotinha Eu sou amiga Da Safira Quer dizer Poli Diamante Quanto tempo Que você faz aqui Poli Eu vim só te dar um recado Eu vim só te dar um recado A sua antiga dona É a malvada Olha só Eu sei que você veio pegar a Priscilinha Não Te passaram um recado errado Eu não vim pegar a Priscilinha Eu vim presentear a Priscilinha Ah tá Ufa Mentira Eu vim pegar ela Priscilinha Eu achei contagiante A risada dela Tá precisando de uma aguinha aí? Levanta os braços Priscilinha Passo Sinta o gosto Da minha vingança Poli Não Priscilinha E você nunca mais vai vê-la Eu vou salvar a Priscilinha Poli resolveu procurar alguém Que pudesse ajudar no resgate da Priscilinha Joaninha Joaninha A Priscilinha Precisa da nossa ajuda A gente tem que resgatar ela Ela tá na floresta escura Ah Joaninha Joaninha Mas que menina medrosa Desse tamanho Eu vou sozinha mesmo Então Poli escalou uma grande montanha E adentrou a floresta escura Até chegar no esconderijo da malvada Priscilinha Priscilinha Você tá por aqui? Pode eu tô aqui Eu não tenho mais medo de você E eu vim resgatar a Priscilinha Não Você não vai levar ela Vai derrubar ela sim Me solta Ai agora Ninguém vai vir te salvar Poli Pode gritar a vontade Obrigado pra não engasgar de novo Priscilinha Priscilinha fala demais Come toda a minha comida É desengonçada Já quebrou quase todas as minhas coisas Mas ela me faz companhia Quem é você? Eu sou a mãe Minha mamãe? A mãe da Priscilinha Ah Pensei que fosse minha mãe Não Eu não sou sua mãe Mas adivinha só Eu vou te esquentar Priscilinha Priscilinha Deixa eu só comer minhas bolachinhas primeiro Come no caminho Vamos No episódio anterior Carada aí você está preso Depois que eu sair da cadeia Você pode esperar uma visitinha minha Viu? Eu vou esperar então Até que enfim eu conseguir fugir da cadeia Eu vou me disfarçar de pirata E vou me vingar da Priscilinha Preciso melhorar essa risada Você não quer ser amiga de uma pirata? Eu acho que eu já estive em algum lugar Deixa eu puxar lá no fundo da minha memória Vamos brincar de hora do chá Ai, claro, vamos Priscilinha, você não está achando essa pirata um pouquinho estranha? Não Presta atenção no jeito que ela está te olhando Ela está me olhando como todo mundo me olha Olha, Priscilinha Eu acho que você está com ciúme Mas eu só vou brincar com ela um pouquinho Depois eu brinco com você, tá bom? Tchau Vou ficar de olho nessas duas Principalmente nessa pirata Bebe Mas o que é isso? Ah, tem água, sabão, vinagre, sal e limão É bom para limpar tudo por dentro Ai, agora você vai ver Essa unicórnio vai acabar estragando minha vingança Notícia urgente Se você viu essa sereia Cuidado, ela é muito perigosa Ela fugiu da cadeia Jurando vingança a uma garotinha Ligue para a polícia Então Há quanto tempo mesmo que você é uma pirata? É, faz tanto tempo que eu nem lembro mais Deve ser porque, na verdade, você nunca foi uma pirata Você só tira meu chapéu e percebeu que eu era sereia Dava para ter percebido muito antes Carada aí, você está preso Ah, sou unicórnio intrometida Agora eu vou me vingar contra você Pode esperar uma visitinha minha Olha só, Poli A sereia esqueceu o chapéu Nossa, Poli Você fica bem de pirata, hein? Qual será a nossa próxima aventura? A próxima aventura? Priscila Júnior Atende e fala que eu não estou Oi Priscila É você que está falando? É, minha mãe mandou dizer que ela não está Ah, é a Priscila Júnior que está falando? Sua mãe está ou não está? Não, não, ela não está Ah, Priscila Júnior, que horas que ela chega? Espera aí, que isso ela não diz Ô mãe, que horas que a senhora vai chegar? É o quê? É, menina bunda Mãe Você não é a minha mãe Eu sou a sua outra mãe de um mundo mais legal Onde você pode comer o que quiser, fazer o que quiser, dormir a hora que quiser Me diga, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer um monte de coisa Para você ter tudo isso que eu disse É só você deixar eu colocar uns botõezinhos nos seus olhinhos Temos até uns modelos diferenciados Olha este modelo, xadrez Ai, eu não gostei dessa ideia dos botão não Vamos comigo, depois a gente pensa a respeito Não, não vou não Você vai sim Nossa, garota É que eu fico com dados quando eu fico nervosa Ai, desculpa Ai, desculpa Calma, calma É melhor eu ir Posso me virar Opa Quem é? Oi, garotinha Abre a porta e deixe-me entrá-la Desculpa, moço Mas eu não posso deixar ninguém entrar Tá bom? De novo Quem é? Sou uma dama inocente procurando lugar para recusar Desculpa, moça Mas eu estou sozinha em casa Então eu não posso deixar você entrar, tá bom? Quem é? Ai, eu sou uma garotinha Que quer uma amiguinha para brincar Nossa, garota Nem múmia tem esse barro Conhece a escova de dente? É Sabe, Polly Você não tem cara de unicórnio Como assim não tem cara de unicórnio? Me respeitem, Priscilinha Sabe, já até comentaram isso comigo Que você não parece nada Um unicórnio Mas que ousadia Hum Que desgraça Misericórdia É o quê? E agora? Estou com cara de unicórnio para você, Priscilinha? Tá amarrado? Tá Olha a chuva Mentira É mentira Olha a cobra É mentira Não, é verdade Eu mesma dou ciúma É o quê? É o quê? Olha o beijo Priscilinha, o que você está fazendo? É que o Pedrinho está ali Aí imagina Ganhar um beijo E ainda ganhar um real Priscilinha Que vergonha Deixa disso Vai, vai pra lá Vai pra lá Vai pra sua casinha Vai, vai, vai Ó Priscilinha Tá Oi, Pedrinho É um real Pra ajudar na caridade Tá um real Pra ajudar na caridade? Aqui, ó Mas não Bensei do beijo não, tá? Você vai ganhar o beijo sim Você está pagando por ele Que isso? Vamos lá Não, não Ah não Ué, cadê? Mãe Como a noite está linda, não é? Pena que está um pouco frio, não é? Não se preocupa Eu te sinto Priscilinha chegou de noivinha na festa junina Ela achou que ela seria a única noivinha da festa Até que... Olha, a Joaninha também está de noiva Nossa, que lindo o véu dela, né Priscilinha? E ela ainda vai dançar com o Pedrinho Dançar com o Pedrinho Dançar com o Pedrinho Alguém tira essa louca de cima da Joaninha Ô Priscilinha Ô Priscilinha, para Isso aí, meu Agora a festa está ficando boa Priscilinha? Priscilinha Ah O que você estava pensando? Não está não Poli, me dá um dente Claro, Priscilinha Espera aí O quê? Para que você quer um dente? Para ganhar dinheiro da fada do dente Priscilinha não é assim que funciona Priscilinha não Não Fundada Não Priscilinha Priscilinha Agora é só esperar o gin gin Olha aí Olha o dente O que é isso aqui? Ah não Ô garota Garota Ô garota, tem um cara de quem trabalha com coisa falsificada? Isso aqui, garota, não vale um real Mas nem dez centavos, nem um centavo Olha, sorte sua, que não é a ronda da Silvinha Senão você ia ficar sem nenhum dente na boca Agora, com licença Meninas, eu vou na Paulette, vocês ficam brincando aí direitinho que eu já volto, tá? Nossa, mas que menina estranha Chega, arrepiei Vamos brincar? Do quê? De caçar Tá, mas a gente caçaria o quê? A gente pode caçar a Paulette Legal Mas eu acho melhor a gente brincar de cantar Vamos brincar de caçar Não Cantar Caçar Caçar E morreu Paulette, eu acho que eu vou preso Eita, Priscilinha Quem é você? Eu sou o invasor de mundos Seja bem-vindo Eu estou usando este lugar como um ponto de contato para avisar os outros invasores Avisar o quê? Está na hora de invadir a terra e escravizar toda a humanidade Ai, que interessante Isso já está na hora Ai, como é que eu estou? Eu estou tão nervoso Dá para você ficar calminha Isso é H2O? Se você souber outro jeito de fazer água Sou alérgico, H2O, se eu to me pelotar Sim Ai, o que mais tem nesse planeta é água Ai, que planeta horrível Cansa na invasão Priscilinha, eu estava fazendo o quê? Acabei de salvar o mundo de invasores extraterrestres que queriam escravizar em toda a humanidade Com apenas um copo d'água Obrigado, Priscilinha Nossa, que imaginação fértil É o quê? E é você Eu sou você, não está me reconhecendo? Eu vim do futuro Para a gente dividir esse bolinho aí Borro, que borro Eu ainda lembro do gosto Vamos dividir Então Priscila Júnior veio do futuro Para comer o bolo que eu disse que não era para comer Mãe? Como é que as caras sabem? Eu avisei Mãe? Ah, mas eu vou te esquentar E morreu Que isso, menina? Coisas estranhas aconteceram comigo E agora eu tenho poderes mentais Para com isso De coisa estranha já basta isso aqui Você disse poderes? Você disse poderes? Sim, eu disse poderes Então eu duvido Você entortar este garfo Entorta 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 Gente, vai acabar explodindo Ou se morrando toda Ô Priscilinha Ai, que susto Pensei que fosse o Demongorgon Ah, tá Peraí, o que você falou? Peraí, repete Não, não foi nada não Né? Volta aqui Bom, eu acho que agora Quem vai entortar algo É a mãe da Priscilinha Oi, a gente veio para fazer o teste Para entrar no grupo de dança Ah, você? Claro Essa sua amiga é Beth? Não, essa é a Bernadette Tá, vamos lá Mais um rumuzinho Olha, isso foi de doer os olhos Mas a minha equipe está precisando de mais gente Então você pode entrar Menos a estranha Beth Não, se você quiser Nós duas Porque nós somos como o estigmatismo E o óculos de grau Nós somos como a sujeira Nas unhas e o micóbrio Nós somos o pacote incompleto Só deixa ela entrar Você cala a boca Vai ter comida grátis? Me lasquei, tá Minha rinite Eu também tenho rinite Eu tenho rinite Você tem rinite Nós temos rinite Atacando a rinite Me empresta o lenço Obrigada Pode ficar pra você Obrigada Priscilinha Você viu quem pegou o leite condensado Que estava no armário Pra eu fazer o meu almoço Foi o do Eu tava aqui agora Foi o doende, mãe Eu vi ele passando aqui Comendo todo o leite condensado Que coisa feia Priscilinha mentindo Uma semana de castigo Uma semana Mas eu fui Vai pro seu quarto Gente, até meu maracujá sumiu Como é que eu vou fazer o mousse? Priscilinha não é doende não É ratazana Tem uma ratazana aqui Comendo as coisas tudo Peraí que eu já vou dar um jeito nela É agora Fofoqueira Desleixada Malcriada Brigona Muda sua atitude Feiosa 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 Era muito legal As guerras de papel Que eu fazia Peraí gente Que eu vou ver O que minha mãe tá fazendo Tá Ela também tem uma chamada de vídeo Então, o que eu tava falando mesmo? Tava falando como é que era na escola Mãe O que a senhora tá fazendo aqui? Você é o que me colocou na chamada, menina boa? Ah Mas hoje eu te esqueço Oi, garotinha Ah, quem é você? Sou o lobo mal O que que você quer? Sou o lobo mal Pego as criancinhas pra fazer Mingau De qual o sabor? Mingau É chocolate ou morango? Ai, não sei Eu gosto dos dois sabores Se quiser eu faço os dois Sim, sim Faz os dois Vai ficar uma delícia Criança legal que eu peguei pra fazer meu mingau Branca de... Peraí, você não é a Branca de Neve O que você queria com ela? Por que eu vim trazer essa maçã aqui pra ela? Eu amo maçã Essa daqui é pra Branca de Neve Ah, dá um pedacinho aqui, vai Me dá isso aqui Ah, depois você compra outra pra ela Me dá, ela tá envenenada Mentira, você tá falando isso só pra não dividir Essa aqui, vou mostrar pra você que tá envenenada, sim Hello Eu acho que tava envenenada mesmo Quer que eu chame a Samu? Priscila Júnior Eu não acredito que você gastou 250 reais De joguinho de celular Você vai me bater? Não, mas a gente vai ter uma longa conversa Ah não, mãe Bate logo Você fala pra caramba É o quê? Tá triste por quê? Ah, eu queria ver o coelhinho da Páscoa Olha só Eu posso virar um coelhinho pra você Se você quiser Sério? Vira, vira Tá bom E aí, gostou? Priscilinha, calma, sou eu Eu entendi porque ela não gostou Priscilinha, olha quem veio passar um tempo com a gente Sua prima é Patricinha Não esquece, hein Divide seus brinquedos Tô louca pra brincar com seus brinquedos Meu Deus E agora? Ai, me lasquei Mãe, canta uma música pra eu dormir Boi, boi, boi Pega essa menina feia Não tem outra, não? Não gostei muito dessa, não Tá, tá bom Tá toda O véio debaixo da cama Mas você não gosta de nenhuma música Que música que é essa? É um trap, mãe É um trap Essa é a música aqui do meu tempo Não é do seu tempo Ah, eu vou mostrar pra você algo do meu tempo Você curtiu um trap? Eu curto um rap Oi, meu nome é Priscila Eu falo sem decoro Se não baixar essa merda Eu vou esquentar o teu couro Interrompemos a programação Com uma notícia urgente E o reino encontra-se em lágrimas Por conta do sumiço Da nossa linda princesinha Ai, não Não é verdade Sim, é verdade Não pode ser verdade É claro que é verdade Você acha que eu sou mentirosa, garota? E eu, hein? Toque, toque Oi Oi Será que você poderia me ajudar? Ah, pera Você é uma das concorrentes do concurso de fantasias do Paivo, não é? Será que Priscilinha está certa? É isso que veremos no próximo episódio Até mais Muito legal essa sua fantasia de princesa Muito obrigada Mas Eu não sei Não sabe se vai ganhar o concurso? É claro que vai ganhar Você está perfeita Não Eu não sei quem eu sou Eu não me lembro Sabe quem você é? Ah, então a gente tem que descobrir Toque, toque Ah, pera aí A porta Oi Por um acaso Você viu Uma garota vestida de princesa? Ah, ela está aqui sim Entra Ela não se lembra quem ela é Mas eu vou ajudar Ela vai lembrar rapidinho Ah, de certo Você não vai conseguir A minha poção de apagar memórias É poderosíssima Como? Quer dizer Mostra aí como é que você vai ajudar ela Priscilinha Eu não confio neste homem Mas é porque ele é feio, fedido Capenga, acabado, maldito Chega Mostra logo como é que você vai ajudar ela a se lembrar Tá bom Eu, hein Primeiro eu vou preparar um xarope Mas é docinho É, bem docinho Não é docinho, não Prontinho Aqui o xarope Não, eu não quero Obrigada Toma, toma É docinho Toma, toma Vai Não, não Não quero não Dá logo esse xarope aqui Olha só Eu vou tomar aqui pra você Ver quanto você é fresca Plofit Viu? É tão bom Que ele até dormiu Plofit Viu? É tão bom Que ele até dormiu Vamos assistir TV E nossa linda princesinha Continua perdida Nossa Foi nela que você se inspirou Pra fazer sua fantasia? Tá muito parecida Nossa Nossa, garota Como você é burra Você não tá vendo que essa é? Mas que repórterzinha mais ignorante Ei Olha só o que eu sei fazer Plofit Priscilinha, o homem É, esse cara só dorme, né? Princesa Princesa Eu conheço essa voz Princesa Você conhece ela? Sim, ela é a princesa perdida Venha, venha até aqui Agora eu me lembro de tudo Este homem feio e mal Me raptou e me deu uma poção Para que eu perdesse a memória E o que ele faz no chão? Priscilinha O acertou bravamente É, mas foi sem querer E será muito bem recompensada Foi sem querer Mas foi bravamente Oh Priscilinha Serei eternamente grata Agora te pego Abraço De novo Guarda Prenda este homem Sim, fada madrinha Vamos E graças a essa garota A nossa linda princesinha foi salva Ai, como eu sou demais Mas você se acha muito, hein, garota Ah, fica na sua Vem conhecer com a gente A Floresta Encantada Tá feliz? Uhum Então vamos Olha essa casa de coelhinho Não é fofa? Não Peraí Tem uma criança ali Olha que casinha mais fofa Tá cheia de teia Tem uma criança aqui, gente Vem, vem criança Vem com a gente Mais um pra me encher o saco Agora a gente vai conhecer A casa das bruxas Vem Ah, não é 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 Pega isso Ih Vamos entrar Entrar na casa da bruxa Que esperto Ah, Priscilinha Vamos logo Já tá tarde Eu Eu tô aqui Ah, pensei que era você Ih A casa da Branca de Neve Uh Isso não faz sentido Ai, tá chovendo muito Vamos nos abrigar Vamos esperar parar de chover Pra ir nas outras casinhas Espero que nunca pare Que legal A gente conseguiu voltar Na Floresta Encantada Vem Ah, não Você de novo Ih Você não vai me oferecer nada Pra comer, não? Deixa eu te apresentar o lugar Olha aqui Olha aqui Gente, que legal O que? Ih Larari, larari Lararira Bruh Nossa пazou eu Abrinho Não Pior ainda Indo visitar o amigo Na casa dos fantasmas Oi Vem aqui Vamos entrar Entra Ele morreu Morri não A caracazinha é chata Só de boneca Você falou boneca Ai que linda Ai que bonecas lindas Parece a Anabelle Eu quero levar todas pra mim Prefiro esse hug aqui Vamos embora agora? Não Ah vai sim Vamos embora Cheguei na hora Pra que? Pro teste de líder de torcida Você não vai deixar ela entrar na equipe né Sarah? Calma Nicole Vamos deixar ela se apresentar Eu quero ver alguém passar vergonha hoje Eu to aqui Ai querida Mostra o seu número Um Dois Três Sou Priscilinha Yeah Eu mando ver Aham Se eu não entrar pra equipe Minha mãe esquenta você Xabuia Xa Xa Xabuia Coro quente Enquenta a equipe Levanta desse chão Tchonga Monga O seu número Eu posso falar